Fala aí da ficha limpa, né? Vocês votaram em mim por quê? Vocês votaram em mim por quê? Não investigaram? Eu sou réu no Supremo Tribunal Federal. Sabiam disso? Que eu sou réu no Supremo Tribunal Federal? E você acha que eu sou culpado ou inocente? Você sabe qual é a acusação? É apologia ao estupro. Aquele episódio com aquela deputada lá do Rio Grande do Sul, Maria do Rosário. Aquele problema. E eu passei a ser réu no Supremo Tribunal Federal. Você acha, olha, isso começou em 2003, se eu não me engano. Não, não, em 2012. Meu Deus do céu. Eu tenho mais de 10 anos. Você acha que eu tinha que ficar inelegível esse tempo todo? E vamos supor que eu seja absolvido. Eu ia ficar 10 anos, ou 15, ou 20, inelegível porque tinha uma acusação, né? Que eu fui denunciado e acabei me transformando em réu. Ela já tem 8 anos, nasceu da pressão popular e endureceu outra lei mais antiga. Entenda como a ficha limpa funciona. A lei da ficha limpa define as condutas que impedem as candidaturas. Quem foi condenado por compra de votos não pode ser eleito. Assim como pessoas banidas da profissão, como médicos e advogados. E a principal alteração foi a que barrou a candidatura de condenados em segunda instância. Antes, a pessoa só era impedida de concorrer a partir do trânsito em julgado. A lei da ficha limpa funciona.